Mundo corporativo, o nosso assunto de hoje. Mas antes eu gostaria de pedir para você, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, o texto é muito bacana, a mensagem é muito legal. Ative o sininho das notificações para saber das novidades, sempre tem coisas muito bonitas que eu estou colocando, postando todos os dias, basicamente. E também gostaria de mandar abraços para a minha amiga Sley Sespe, que está sempre acompanhando a gente, a Suzete Dutra, que também acompanha todas as nossas postagens, a Dona Leia, lá de Salvador, o meu amigo Sérgio de Simone, que está lá em Boca Raton, nos Estados Unidos, em Miami. Abraço, Sérgio. E a Bernadette Melo, que também está sempre acompanhando as nossas postagens, as nossas mensagens. Mundo corporativo, todos os dias, a formiga chegava cedinho ao escritório e pegava duro no trabalho. Era produtiva e feliz. O gerente marimbondo estranhou uma formiga trabalhar sem supervisão. Se ela era produtiva sem supervisão, seria ainda mais se fosse supervisionada. E colocou uma barata que preparava belíssimos relatórios e tinha muita experiência como supervisora. A primeira preocupação da barata foi a de padronizar o horário de entrada e saída da formiga. Logo, a barata precisou de uma secretária para ajudar a preparar os relatórios e contratou também uma aranha para organizar os arquivos e controlar as ligações telefônicas. Marimbondo ficou encantado com os relatórios da barata e pediu também gráficos como indicadores e análise das tendências que eram mostradas em reuniões. A barata, então, contratou uma mosca e comprou um computador com impressora colorida. Logo, a formiga produtiva e feliz começou a se lamentar de toda aquela movimentação de papéis e reuniões. O marimbondo concluiu que era o momento de criar a função de gestor para a área onde a formiga, produtiva e feliz, trabalhava. O cargo foi dado a uma cigarra, que mandou colocar carpete no seu escritório e comprar uma cadeira especial. A nova gestora cigarra logo precisou de um computador e de uma assistente, sua assistente na empresa anterior, para ajudá-la a preparar um plano estratégico de melhorias e um controle do orçamento para a área onde trabalhava formiga, que já não cantarolava mais e cada dia se tornava mais chateada. A cigarra, então, convenceu o gerente marimbondo que era preciso fazer um estudo de clima. Mas o marimbondo, ao rever as cifras, se deu conta de que a unidade na qual a formiga trabalhava já não rendia como antes e contratou a coruja, uma prestigiada consultora muito famosa, para que fizesse um diagnóstico da situação. A coruja permaneceu três meses nos escritórios e emitiu um volumoso relatório, vários volumes, que concluía Há muita gente nesta empresa. E adivinha quem o marimbondo mandou demitir? A formiga, claro, porque ela andava muito desmotivada e aborrecida. Meditemos e avante! Meditamos e avante! Meditamos e avante! Meditamos e avante! Existe 2019,